E no fim de hoje é o dia da transferência, mano, vamos ter que transferir os documentos por meu nome A Jane também, ela tá vindo me buscar porque ela vai fazer esse processo no apartamento dela Que graças a Deus ela aqui no apartamento dela E agora ela vai começar, vai meter marcha nas reformas Só que antes ela vai transferir também as contas por nome dela, as contas de Ava Luiz Assim como eu, mano, eu já tenho o documento que tá guardado aqui Todo documento que é necessário pra transferir Ontem eu já fui lá, como vocês acompanharam no vídeo de ontem Eu fui lá fazer o processo lá da administração Tá faltando uma coisa lá, mano, que é o Face ID Não leu o nosso Face ID Que eu cadastrei o meu e da Jane, não leu o nosso Face ID Porque caso ela vá depois me visitar, ela pode passar direto Assim como se eu for visitar o apartamento dela Eu tenho minha digital lá que é pra mim ter acesso direto, eu entrar e tal, entendeu? Então, mano, eu não consegui cadastrar nem o meu Face ID nem o dela Aí hoje a gente vai resolver isso Vai cadastrar o meu Face ID e vai transferir a conta de Ava e Luz pro meu nome Então é isso, mano E também eu vou passar no apartamento pra explicar pra vocês alguns projetinhos que eu quero fazer lá Vou mostrar pra vocês direitinho, tá bom? Ainda não vai ser o tour completo, vai ser só uma amostra do que eu pretendo fazer no apartamentozinho E visitar lá também, né, mano? Que já tô com saudade já E tá correndo os três dias úteis pra cair o dinheiro na conta do dono do apartamento, mano Então, tô me esperando, tô aguardando Ele vai me mandar mensagem assim, ó Ele caiu o dinheiro aqui agora, pá Pode meter marcha aí, mano Quando ele me mandar essa mensagem, eu já vou começar a mudança, mano E pegar minhas coisinhas Vou mostrar aqui como eu não tenho tanta coisa, não, mano Como vocês podem ver, eu tenho a minha barraquinha Essa aqui é a minha barraquinha de gravar vídeo E, mano, eu tenho muita vontade de voltar a acampar Só que a gente tem que procurar um lugar seguro pra nós acampar, mano Tem as minhas coisas aqui dentro Que é, olha, placa, tem isso daqui Tem essas minhas lembrancinhas aqui Isso daqui do Chile Tem isso daqui, ó Isso daqui, mano, eu ganhei de um seguidor, mano É muito, isso daqui é muito especial Eu vou fazer uma banquinha só pra botar as coisas que eu ganho As coisas que eu acho importante Tipo, presente de seguidor, essas coisas Eu vou guardar tudo nessa banquinha Tipo, fazer um... Não sei se vocês entenderam Tipo, um negócio pra ir colocando as coisinhas assim Eu não sei como é que é o nome disso Nicho, é o nome desse É um trem desse aí Isso daqui, mano, foi o que eu ganhei no dia lá do financiamento Eles me deram esse brinde aqui Que é pra um chaveirinho de minha casa, minha vida, né E deixa eu ver o que mais que eu tenho Ah, tem chaveirinho lá do Chile Que eu guardo E tem o dinheiro também do Chile Olha só, mano Isso aqui tudo eu vou guardar, mano Vou fazer isso daqui é de lembrança, né Pra lembrar a nossa viagem no Chile Se um dia a gente for pros Estados Unidos Eu vou pegar dólar também pra guardar, mano Vai ser muito da hora Guardar esse dinheirinho assim de outros países E aqui é, tem meus cabos Tem isso daqui que foi naquele vídeo da máquina do joguinho Você lembra? Isso daqui, mano Foi no tempo que a gente jogou naquela maquininha de... Que tu parque aí tenta pegar o bichinho, né E eu peguei isso daqui E mais alguns outros bichinhos Eu me lembro que nesse vídeo A gente perdeu um duzento de ponto, mano Não compensou Porque a gente pegou uns três o cinco E gastou um duzento e pouco reais Então foi muito caro, mano Apesar de despesas de dinheiro Inclusive a gente até falou no vídeo Que não aconselhava vocês a jogar nessa maquininha Porque só subiu no dinheiro E deixa eu ver o que tem mais aqui Ó, mano Tem mais roupa aqui nessa gaveta, né Essa daqui tem roupa Aqui tem roupa também Aqui tem mais roupa minha E tem essa minha mochila aqui Essa mochila aqui de baixo Tem muita coisa não, mano Os sapatos Tem os meus sapatos, né No mais é isso Documentos em mãos, mano Vou fazer a transferência das continhas, né Vamos ativar o modo adulto, né O adulto tem que pagar a conta Porque o homem sem uma conta pra pagar É apenas o menino Não é isso? Então é isso Vamos pagar a conta E mais uma coisinha que eu queria falar pra vocês, mano Explicar Enquanto a Jane tá vindo Eu vou explicar pra vocês Eu tô de plano Com a minha prima e com a Jane De fazer uma visita lá em Macapá, mano Sei lá, pra visitar a mãe Visitar o avô Que tá um pouquinho doente O meu avô Ele não tá lá Essas coisas de saúde, né, mano Então tem que aproveitar Viver com ele Enquanto ele tá com saúde Enquanto ele tá bem E também mês que vem É aniversário dele Então a gente vai tentar Fazer essa viagem Pra visitar lá em Macapá Pra visitar meus pais Matar a saudade do meu avô De todo mundo que tá lá em casa Então é isso, mano A gente tá pesquisando mais passagens Tamo vendo já a possibilidade Dentro disso tudo Que tá acontecendo, né, mano Porque vocês tão ligados Agora eu tô me mudando Pra apartamento A Jane vai começar a reforma Vamos vendo, né, mano Vamos vendo o que vai dar certo Se vai dar certo Da gente ir Mas qualquer coisa Eu trago aqui pra vocês Mais atualizações aqui Nos próximos vídeos E pra quem não entendeu muito bem Sobre o negócio da chave Que eu expliquei ontem Anteriormente Ele tinha me entregado a chave Só que eu não podia ter acesso Nem entrar e fazer nada Nem dar entrada em nenhuma coisa Lá na administração, entendeu Porque precisava desse documento Que chegou no último vídeo Que foi o ITBI O registro de imóveis Então chegou, mano Aí pronto Agora eu posso fazer o que eu quiser lá Em referente à documentação A transferência, entendeu Não posso me mudar ainda Porque tem que cair o dinheiro pra ele É isso que a gente tá esperando, mano Eu tô esperando cair o dinheiro Na conta dele Pra ele me avisar Pra ele fazer logo a mudança pra lá Que eu já tô ansioso Eu agradeci muito ontem a Jane, né A Jane foi incrível Me deu esses imóveis E eu sou muito agradecido Por esse suporte dela, mano Muito top Ela me deu a cama E alguns móveis Lá pra me começar O resto eu vou conseguir com o tempo Claro que eu não vou conseguir agora Tudo novo, mano Por quê? O que aconteceu? Aconteceu alguns imprevistos Aí eu tive que gastar um dinheiro a mais Com documentação E com outras coisas Então Eu vou ter que Por enquanto Ir comprando móveis usados, mano Entendeu? Vou ter que ir me virando Com móveis usados Futuramente Vou comprando móveis novos E vocês vão acompanhando esse rolê Então é isso, mano Sem mais delongas Vamos lá E lá vamos nós, mano Tô saindo agora daqui A Jane já chegou Tô indo lá com ela E é isso, mano Vamos resolver esses propícios Belzinho Ela vai transferir também Os documentos lá Por o nome dela Meu Deus Ela vai transferir o documento Lá pro nome dela também Que ela tem que transferir Energia Água Assim como eu vou transferir Pro meu também Então é isso Vamos fazer isso junto Aproveitar A gente já tá indo Pra resolver a mesma coisa, né? E a gatinha da Lili Esperando, né? Vamos lá Vamos lá logo Resolver esse B.O Que onda é essa, meu irmão? Gente, eu gravando E aquele meninozinho ali, olha Não para de olhar Tô vendo, né? Tô vendo Ele não para de olhar Ele olha pra uma vez, ó Ó, fuma mais Tá com medo? Tá com medo? E aí, bebê? E aí, bebê? Eu tô caindo? Vamos lá resolver nossos B.O Tu falou por aí Que eu vou aproveitar E fazer esse filme também? Sim, vamos fazer Resolver nossos dois B.O Meu e o teu E outra coisa A minha prima acabou de mandar mensagem Ela achou passagem de 600 e pouco Vai de dia 5 até o dia 11 E eu tava comentando com eles Que a gente tá vendo a possibilidade De ir lá visitar isso Bicho, aí tu vai falar no vídeo? Não, mas a mãe sabe já A Karina já falou Eu queria que fosse surpresa Não, mas a gente faz surpresa na data Ela não vai saber a data A gente vai chegar do nada Entendeu? Mas aí, tu não vai estar vendo esse vídeo? Não Ela não vai ver, não Eu vou cortar a data Não assiste esse vídeo, não Não assiste esse vídeo, não A gente pode ir esse mês Ou mês que vem Ou mês que vem Ou ano que vem É, não sabe qual é o mês Mas surpresa, bebinha Aqui, mãe Como vocês podem ver A gente vai ver com a mãe Passar o aniversário dele, né Como eu falei pra vocês O aniversário do vô Vai ser mês que vem E olha aqui, mãe A passagem Olha só o valor, véi 614 Só que não significa Que a gente vai Essa data, né Pra ser surpresa pra mãe A mãe não sabe nem que data vai ser Não vai falar a data aqui não, viu, mãe Se você vai tiver sim esse vídeo Mas olha, o preço Tá muito bom, véi Vamos continuar pesquisando O preço bom Pra ver se a gente consegue ir lá E pegar o aniversário do vô ainda Não pode ver isso aí, não Não pode ver É, ele pode ver ele mostrando Né É isso aí Carinho Hoje é só É só no alfa É só no alfa Que pode Que ele é, mano Mas é muito ele Então, mano A gente tá vendo tudo isso daí Essa questão da passagem Pra visitar eles Como eu falei pra vocês O vô, ele não tá muito bem Ele tá bem malzinho De saúde E é aniversário dele mês que vem? É aniversário dele Ah, então Que Deus o livre Nossa, mano Dá até negócio de falar Então eu espero que ele não parta agora Eu espero muito, mano Eu espero muito que ele aguente muito tempo Ia ser muito legal Se ele viesse pra cá ainda Com a minha família Que seguisse o plano De vir todo mundo E o vô viesse também Olha só, a Brima acabou de falar assim, ó Pois é A gente tinha que ir esse mês Porque eu fico pensando no vovô Sim Não sabemos até quando ele pode esperar Infelizmente, cada dia ele tá mais ruizinho Então o problema é esse, mano O vovô tá ruizinho A gente quer visitar ele Então a gente tá vendo o melhor jeito de ir Sem que atrapalhe a nossa rotina aqui Então a gente tá vendo uma data boa Eu vou começar com reforma Ou ele tá pegando a chave do apartamento dele agora Tá no processo de mudança Então é isso Já vamos hoje passar tudo pro nosso nome Pra adiantar bastante coisa E vamos pensar melhor em qual posição a gente vai tomar E vamos passar pra vocês aqui Então é isso, partiu passar o documento agora pro nosso nome Chegamos aqui, mano No Brasil Shopping É nesse shopping que tem, mano Olha lá Equatorial Energia Já vamos lá Resolveu de energia Meu e da Jemfin E o de água é lá pro outro lado, mano Fica lá pro etapa A, né? Lá pro outro lado é uma etapa A que vai ser o de água Então já vamos adiantar aqui o logo de energia E mais uma coisa, mano Se der certo da gente ir esse mês Tem muita coisa pra me resolver lá, mano Não tem o computador do pai que eu comprei? Já deu problema Vou ter que arrumar Tem o negócio da casa Vou ver se adianta bastante coisa Vou ver se a gente consegue um corretor lá, né? Ver se consegue um corretor Pra ajudar a vender logo Pra ajudar a vender o quanto antes a casa Então tem muita coisa pra resolver se a gente for, mano Além de visitar e matar a saudade deles E de ver o vôzinho também Então é isso Vamos lá resolver logo esse problema aqui Das contas, né? Passar pro nosso nome Nós lerdão já ia subindo ali nessa cara que tá descendo Olha o mico A menina falou assim Isso daí desce Aí nós tudo errada lá Esse aqui sim é o que sobe, mano Não aquele lá Nós tava indo no errado Subindo Ele acabou de ser chamado A senha dele era aquela luz Aí ele foi lá Passar a continha pro nome dele Aqui, gente A Equatorial é a conta de energia Então ele tá passando a conta de luz Pro nome dele Depois vamos no Na Soneágua Que é de água Tudo resolvido, mano A Jane conseguiu transferir o dela Consegui, velho Consegui também transferir o meu Ela me falou que em 3 dias juntas Já vai estar no sistema Como tivesse no meu nome A próxima conta de energia Já vai vir no nosso nome É, já vai vir no nosso nome E mais uma coisa, mano O que a gente gastou pra fazer aqui O que a gente usou Usou o contrato E uma conta antiga E uma conta antiga de paga No caso do antigo dono Só isso, mano Só é muito fácil São três coisas, ó Sua identidade O contrato do apartamento E uma conta de energia É bem simples Você que tá tirando seu AP agora É só isso Só vem aqui E não paga porque tu vai se endividar, né, mano Vida de adulto batendo na porta aí Continha pra pagar Água, luz Taxa de condomínio E mais a prestação do apartamento Vai vir as continhas E é isso, né, mano E mais uma coisa Ela falou pra mim Que a... 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 A sana é água A sana é água Tem aqui Mas pra... Pra gente conseguir Pra hoje Não tem Que vai geralmente Pra um ou dois dias Ela falou isso pra mim, né Então ela falou Que é mais fácil A gente conseguir no Gama Ou em Lusiane Pro mesmo dia E aí a gente vai ver aqui O que a gente faz, né Sobre o diado A gente pode tentar Pra ver se tem pra hoje Vai que, né É, vai que a gente consegue Alguma pra hoje Aí nós já faz aqui também E agora Oficialmente Somos os endividados Endividados e adultos Chegamos aqui, mano No VaptVupt Aí aqui que a gente vai tentar Fazer a transferência Da água pro nosso nome Vamos tentar agendar, né Ver se nós conseguimos Alguns momentos depois Resumindo, mano A gente conseguiu Agendar pra amanhã Só que só conseguimos um Então, é Um pra mim Porque tinha assim Horário nove Às de dez Aí foi agendar pra nove O dele Aí acabou Foi agendar pra dez E acabou Era o último carro dele E o que vai acontecer Ele falou que tem Como a gente conseguir Talvez pra hoje Se a gente for diretamente Lá no ocidental Que tem uma agência Isso Quem foi que disse Que a vida de adulto Não chega Chega E já chega pedindo As contas já Olha A vida de adulto Aí, ó Papelzinho Boletinho Correndo atrás De transferir conta Vai você Também vai chegar Nossa, vai chegar Vai chegar Então tu já sabe O roleto Já sabe como é que aprende Já sabe os perrengues Você que é criança Adulto Jovem Já está aprendendo Já está aprendendo E já está vendo Como é que é os perrengues Do cliente Às vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Tomando um suquinho Com pastel Não, eu estou com vontade De tomar suco de laranja Vamos tomar um suquinho de laranja Com pastel Enquanto Não, nós o suco de laranja Eita Mano Mano Nós é muito burro Nós perder o tempo Burro não Porque nós não sabia A Saniago Fecha 10 10 e meia 11 e meia Uma fecha 10 e meia A outra fecha 10 e meia Resumindo Fecha 11 e meia Fechou 10 e meia Só abre 1 e meia Agora Só vai abrir 1 e meia Ou seja Vamos ter que enrolar muito Olha as horas Olha as horas Só para você ter a ideia 11 horas e 15 minutos No horário de Brasília Então é isso, mano Olha o horário E acordamos cedo Para resolver Pelo menos Já se livramos de um Passamos por nosso nome E é isso Vamos tomar um lanchinho E matar um peito Em um peito Vê e E Não Eeeee!! Eu não coloque isso! Não, eu não coloquei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.